Ele não tem condenação, quem sou eu, aquele problema dele, ele não tem condenação, enfim, a sociedade exige uma resposta, mas como eu disse, tem a possibilidade, não estou falando que vai coligar, chega lá na frente, tem algum fato novo, nós não fazemos a junção, então, eu não tenho nada, eu particularmente como presidente do PSA, não tenho nada contra o Emanuel. Sempre me tratou muito bem, já me visitou em Brasília, enfim, eu sou das nuvens brancas, nuvem da paz, eu não quero saber de rua ou de vida pregressa de ninguém.